Alô, planeta Terra chamando, esta é mais uma edição do canal O Noventista Olá pessoal, Vinícius Senais aqui é O Noventista Para mais um vídeo, unboxing, várias caixas Seis caixas, pura nostalgia E eu vou abrindo, vamos essa aqui mesmo né, para começar Olha só, a caixa de Campinas São Paulo, quem enviou foi Rafael E o Rafael enviou duas caixas, essa aqui também Vamos ver as duas caixas que enviou, que tem, qual será o conteúdo Aqui ó, qual é o conteúdo além galera Qual é o conteúdo além, olha só Já vou abrir a outra, já vou mostrar direito o que que veio Ué, a voz do além já conseguiu identificar do que se trata Olha só, a visão boa em ela, mas ela não está perto dela também Ela hoje está de óculos, ela precisa usar óculos mas ela não usa né, aí fica tonta Ela fala assim, ela fica reclamando que não usa óculos, eu uso né Quer dizer, você tem que usar óculos mas não usa Agora ela está usando, ela está prendendo, quem mais aí tem que usar óculos e não pega o costume de usar Aí fica o dia todo tonto, eu não consigo começar meu dia sem botar óculos Mas eu, parece que eu não comecei o dia, que não dá Parece que eu não comecei o dia, que não dá Vamos lá, vamos lá Pronto, abri mais uma Vamos juntar tudo aqui Já vamos ver muita nostalgia aqui Ó Woody, olha que bonito esse Woody Aqui está o chapéu dele Ó Olha Como é que chama aqui mesmo aquele ator do... 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 do Naufrago... é... Tom Hanks Aí você vai me dizer o que? Que a voz dele é do Tom Hanks? Deixa eu ver Não Sabe de uma coisa que eu descobri? Hã? Quem dubla o Woody nos jogos, nos brinquedos... não é o Tom Hanks Não? É o irmão dele Ah É Porque o irmão dele tem a voz idêntica Ele é a foto do Naufrago É, deve ser porque ele é dublador, ele é dublador É, ele é a coisa que você precisa Acho que o nome dele é alguma coisa é... Hanks também Hanks? É É o irmão dele que dubla Descobri no final de 2023 Aí ó Tem esse boneco aqui da Liga da Justiça Mais ou menos raro Oi? Nunca conheço É, daquela coleção da Liga da Justiça Eu pensava que era o Lula Moluca É Mas isso aqui é um macaco É um... Eu não... Descobri Agora aqui, tem uns Power Rangers Olha só Miniatura 4x Olha Que lindo Que legal galera, as miniaturas Tem aqui também... Olha O Máscara Cowboy Nossa, eu nunca tinha visto desse aqui original Primeira vez Porque eu tenho desse aqui, piratinha Olha, ele é de 94 Ó Olha Que legal galera Com capinha Pô Ó Saiu uma arma aqui, ó Nossa, esse aqui é muito legal Tem o Goku Super Saiyajin 4 E é original também 96 Ele tá escrito aqui, ó Original Pô Tem aqui um... Vegeta Não, o que é Vegeta? Tranks Tranks Olha só Esse aqui, pelo jeito Parece que ele é de Yu-Gi-Oh Pelo estilo dele Parece Posso estar falando errado É que esse personagem, sinceramente Eu não sei dizer direitinho Da onde que ele é não Acho que pelo estilo parece Parece Yu-Gi-Oh Olha o que tem nesse soquinho aqui, ó Mini cracks Muitos mini cracks Ó Tem o trio Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Então, galera Agora vou até deixar uma máscara perto do Woody aqui, né? Os dois com chapéu Os dois com chapéu E Os firewashes Fiquem ali no canto E vamos pra Terceira caixa Vamos só Duas Da mesma pessoa Então Eu vou abrir Essa aqui André Luiz Franca São Paulo Galera Muitas caixas aqui Foram enviadas Pra mim Em Dezembro Começo de dezembro Meio de dezembro De dois mil e vinte e três Chegaram Só Em janeiro Dos mil e vinte e quatro Que o Correio Teve uma lentidão Muito grande Nesse período Do Natal Não conseguiram dar conta Então Tem coisa aqui Nossa Tá muito tempo vindo Olha só O que Será Olha que legal isso aqui Olha que beleza São os Power Rangers São os Power Rangers Que viram a cabeça Olha Alguns Alguns Originais Alguns não Esse é original Eu me enganei feio Nossa Pera aí Caraca Esse aqui não é original Nossa Olhando aqui ele parecia muito original Não Eu olhei e falei Esse é original Pera aí Será que tem algum original aqui Não é original Vou olhar logo atrás Não tem Bandai Ó Nossa Esse aqui também parece muito original Olha Parece muito Quem olha de frente Eu pensei que alguns eram originais Olha De frente muito igual Olha Bem feitinha pra caramba Pra pirata Muito bem feita Esses dois aqui São muito bem feitos Só a cara desse aqui Que Não tá muito O problema é a cor do cabelo Que tá preto né Cabelo dele é castanho Mas os dois são piratinhas muito bem feitas Esses aqui são Piratas Bem piratas mesmo Até que o branco tá bonito Ó O branco aí Essa amarela sem perra Sem uma perra E o verde Então Lotezinho aí Power Rangers Que vira a cabeça Pura nostalgia Tem essa caixa pesadinha O que será que tem aqui Jandira São Paulo Vou abrir Claro Estamos aqui para isso O que será hein É coisa boa Tem que ser né Aqui no canal noventista Só tem coisa boa Aê Vamo lá Vamo lá Ihh Rapaz O negócio é que tá sem lixo hein Caralho tá bom É muita proteção ó Muita coisa aqui Feito Feito Aqui Já dá pra perceber que é um Cloffle Cavalhinho do Zodíaco Agora qual é o boneco? O boneco da Bandai Olha Esses bonecos são chiques né Eu aprendi a gostar deles No começo não gostava não São chiques É coisa pra colecionador Que eu damos falar Que era pra colecionador Frescurento Cheio de pecinha Troca cabeça Troca mãozinha Troca a linha Mas eles são A verdade é que eles são muito bonitos Depois de montadinhas Lá nas coisas É uma maravilha Pra ver Aí tem aqui Algo que eu não estou identificando Mas é alguma coisa tipo Um Megazord né Ó É tipo um Megazord Deixa eu ver Será que isso montar rápido Ou montar fácil Não Não vou arriscar montar agora Mas com certeza Ele tem tipo Dois braços E as duas pernas né Um Megazord Eu vou abrir agora Essa caixa aqui da Erika Vambora Vou conferir Este conteúdo Vou ver Se inscreva. Se inscreva. A única coisa chata de boneco é ficar caindo, né? Quando cai a gente se irrita. Então vamos lá. Olha só que coisa bonita é esse aqui. Esse aqui é do Popeye. Esse boneco, como várias coisas que me oferecem pra comprar, pra botar na minha loja, que o link tá na descrição, às vezes eu vou pesquisar pra ter alguma referência. Pô, será que vale isso mesmo que estão me oferecendo? Será que tá valendo a pena, né? Esse boneco foi responsável por me fazer... Fazer outras compras de bonecos do Popeye. Porque eu fui pesquisar. Aí eu achei lá a Olivia, né? Achei o Popeye, mas não dessa coleção. Eu achei eles tipo boneco mesmo, boneco pequeno. Agora esse aqui é o grandão, ó. Olha que boneco bonito. Só que a galera não tá vindo, né? A galera não tá vindo. Agora vocês vão ver. Ele adora hambúrguer. Aí, ó. Oi? Esse personagem. Eu acho que é o Lulú, que adora hambúrguer. Hum, tem cara mesmo que é o que adora hambúrguer. A minha lembrança dele é muito vaga, mas assim, eu achei ele bonitão e não quis pegar. A Erika me mostrou e falei, pô, cara, eu gostei desse boneco. Pô, lembro uma história errada, mas ele parece que tem cara que gosta de hambúrguer. Ó, essa caixa aqui, é lá do Digão Mangueira, Rio de Janeiro. Caixa esperadíssima, porque ele, ele faz uns trabalhos pra mim, que eu peço, né? Pra completar uns bonecos aqui pra minha loja. E, pô, ele também é o cara, né? Que mora lá no Rio. Eu também sou do Rio, mano. Sou do estado do Rio, só que sou de Terezópolis. Aqui não tem nada. Ele é do Rio, onde as coisas... Tem as coisas, tem as coisas, né? Lojas de brinquedos legais, né? Então, ele, ele acha algumas coisas lá e aproveita o envio das coisas que ele faz pra mim e já manda junto umas coisas dessas lojas que ele encontra lá pra mim. Vocês vão entender. É uma explicação meio complicada, meio confusa. É que ele faz duas coisas pra mim. Vocês vão ver. Então, é o seguinte. Agora é a explicação disso que eu falei. Aqui tem... Caiu no chão? Não, aí na mesa. Aqui... Ah, ó. Olha só. Essa é a arminha... Rara arma, né? Réplica de dinossauços. Aqui, ó. Tem um dinossauços aqui. Olha. Arminha, réplica. Só tem que pintar. Aí... Vou até deixar ele aqui, meu dinossauços. Primeira vez que eu tenho um dinossauços. Foi bem difícil aparecer. E agora a arminha dele tá aí. E aí... Então, ele fez umas réplicas pra mim, ó. Olha aí só. Aqui tem coisas que ele me mandou de volta. Porque, assim, eu envio pra ele pra ele me mandar o trabalho feito, né? Aqui é um... Já se foi um Robocop, a Glass Elite. Não vou nem tirar as coisas disso aqui, não, galera. Ó, a cara dele tá... Não tá dando pra ver. Mas eu mandei pra ele. Falei pra ele fazer as partes que faltavam, né? O braço. Aí, a partir da pintura eu vou fazer, né? Aqui o Dr. Hyde. Todos estão sem a cara aparecendo. Mas tem o Dr. Hyde do Rambo. Que é um boneco raro. Pedi pra fazer essas duas partes do braço com as mãos. Tudo articulado. Olha, filho. Aí mandou pra mim de volta com as partes feitas. Aqui do Inspector, eu tava precisando dessa parte de baixo aqui desse boneco. Eu mandei um boneco meu. Ele mandou o boneco de volta pra mim e a parte que eu precisava. Igual esse aqui, ó. Mandei um boneco meu. Ele mandou de volta e a parte que eu precisava, né? Infelizmente, tô vendo que tá soltando aqui essa. Aqui depois eu vou ter que pintar mesmo, né? Eu colo e pinto. Então, olha aí. Eu mando a coisa pra ele e manda de volta com a réplica da parte que eu preciso. Mas eu tenho que fornecer o original pra ele, pra ele poder fazer a cópia. Armido de Nossauces, ele já tinha lá. Aí ele me mandou, ofereceu. Eu quis, eu precisava justamente dela. Então, olha só. Aqui já é outra história. Aí que é o segundo trabalho que ele faz pra mim, né? Ele faz aqui as... Opa! Ele faz aqui as peças que eu preciso de bonecos antigos. E tinha algo lá que a gente aqui em Teresóculos não tinha como comprar. E ele foi lá pegar pra gente. O que que temos aqui é uma sacola dos girafas. Será que o que tá aqui não tem nada a ver com os girafas? A gente só aproveitou. Não. Ele comprou pra gente os bonecos do Chaves. Aqui, a Voz do Além tava desde dezembro numa ansiedade. Aqui, ó. Olha o Seu Madruga. Que bonito. Da primeira temporada. Primeira Wave, né? Primeira Wave. Dona Florinda. E tem uns aqui que são pra Voz do Além. Os seus são quais mesmo? Dona Florinda. Dona Florinda. Toma, tua Dona Florinda. Seu Madruga também? Também. E mais qual? Toma. É só os dois, tá? Aí eu pedi pra ele comprar mais uns pra mim, ó. Pra eu botar na lojinha. Ó. Também outro Seu Madruga, né? Chiquinha. E até o nome da nossa gata, né? Aqui, ó. Bota a Dona Florinda. E os chaves sem o barril, né? Aqueles chaves com barril, seus sem barril. Aí eu pedi mais um Seu Madruga. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E eu tenho um boneco. Eu tenho um boneco lá. E ela também tem na coleção dele. Aí ele aproveitou aqui. Ele botou algumas coisinhas a mais aqui na sacola. Continuando, ó. Ah, aqui são coisas que ele me vendeu. Ó. Mas o Randy escrevi na cabeça piratinhas. Ó. Muito bonitinho esse branco aqui Tá muita luz Ele tá muito limpinho, tá muito Bom Vamos ver se ele funciona Aí vem com a cabeça da Trine Fui elogiar Mas aí eu troco essa cabeça aqui Funciona E vem com o símbolo aqui Que nem o original tinha Tá muito bem feito esse símbolo Ele tá muito bom Só trocar essa cabeça aqui Acho que vou botar uma cabeça de um Tome original nela Agora aqui a rosa Ela tá com a cabeça da Também da Trine Só tem Todos vêm com a cabeça da Trine Mas botaram um arquinho nela Também cabeça errada Vai dar um trabalhinho E ele me vendeu Esse boneco aqui também Tem que colar Até aqui Esse aqui eu acho que ele se soltou Foi no transporte Soltou aqui A coleção dos ninjas Eu até fiz um vídeo falando Sobre essa coleção aqui Muito interessante A coleção dos anos 80 E aqui ele mandou até A notinha dos girafas Transparência total Mostrando o valor Certinho E é isso Ele comprou pra mim Esses bonecos Ele queria um Chaves Aí ele foi com um Chaves Pra ele Mais alguma coisa Eu não lembro Entre no link Na descrição E aí você vai na parte Da pesquisa Marque sua mantinha O noventista E pesquise pelo que você quer E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma